Oi gente, hoje eu vou mostrar algumas moedinhas que não fabricam mais gente, que é a moedinha de como falar, um centavo de real, também um centavo de mil novecentos e noventa e quatro, essa aqui não fabrica mais, essa aqui também não fabrica mais, essa moedinha de um centavo de cobre foi fabricada de mil novecentos e noventa e oito até 2004, assim que eram as moedinhas lá antigamente, de um centavo, quem tinha atrás era a imagem de Cabral, o homem que descobriu o Brasil, tinha imagem de, ah não é sim Cabral, e nessa primeira moeda tem um erro de cunhagem no Brasil, foram, aqui cunhou duas vezes a moeda e tem um, e tem um, um, um gato preto aqui no vídeo, pai, a preta está aqui em casa, ai meu Deus, o meu pai não gosta de gato gente, nossa, ele tem pavor por gato, por gato, agora gente ó, eu vou tentar focar a câmera pra ver o erro aqui, aqui, aqui está escrito Brasil, o erro é que é quando foi cunhar, cunhou duas vezes e daí ficou meio ruim a letra, eu vou tentar fazer uma outra coisa, espera só um pouquinho, vou tentar focar a câmera, acho que não vai dar. Ah, deixa eu colocar aqui a moedinha então, deixa eu ficar assim ó, eu acabei de limpá-las as moedas ó, ficou a sujeira aí no sofá, eu limpei todas, acho que não vai dar pra mostrar o erro, mas tá meio errado. Então eu já sei o que eu faço, ah não, não esquece, não vai dar pra fazer o que eu ia fazer. Ai gente, vocês não vão conseguir ver a moeda, porque esse, porque isso aqui não quer focar, essa câmera é desgraçada. Espera, deixa ela, ela focar lá atrás, rápido. Ela não vai focar gente, olha, tá focando só um pouquinho de nato, só que não vai ó. Ah, dá pra ver agora, ó, é, vocês estão vendo lá que tá meio, meio, bugado e escrito Brasil? Eita, aumenta a câmera. Ó, tá vendo lá que tá meio, com duas letras? Tá vendo lá ó, que está meio bugadinho ó. Ó, tá vendo? E, isso, isso não tem nas outras ó, olha só bem lá. Agora olha aqui ó. Deixa eu fazer uma coisinha. Vou tirar essa moeda de um centavo, colocar outra. Pra comparar ó, a normal, a diferente, tá vendo o, o erro de cunhagem? Então, essas foram as moedinhas de um centavo, que, é que não são mais fabricadas. E eu não sei quanto que elas custam. Eu só sei que eu tenho elas. Esse, esse foi o vídeo e falou. Falou.